Item 22, processo 48.500, 67.65, 1999, dígito 80. Petição interposta pelo Horizonte Energia S.A. solicitando a revogação do despacho 3.154 de 2010 da SGH, que não concedeu registro ativo para a revisão do inventário do trecho do Rio Chapecozinho, do despacho nº 2.530 de 2011, que conheceu e negou provimento ao recurso administrativo interposto em face do despacho 3.154 de 2010 e do despacho 3.504 de 2010, que anuiu com aceite ao projeto básico da PCH Guarani, apresentado pela Enerbius, Consultoria em Energias Renováveis e Meio Ambiente Limitada. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Chufino. Em 13 de agosto de 2003, por meio do despacho 525, foi aprovado o estudo de inventário simplificado do trecho do Rio Chapecozinho, qual identificou dois aproveitamentos. PCH Caigang, de 8,5 MW, PCH Guarani, com potência de 26 MW, na casa de força principal, e 1,53 MW na casa de força secundária. Em 9 de junho de 2008, foi efetivado como ativo registro para a realização do projeto básico da PCH Guarani, solicitado pela empresa Atiaia Energia S.A. Nesse processo, por meio do despacho 1979-2009, foi autorizado o acesso da Atiaia Energia às áreas necessárias ao desenvolvimento dos estudos desse projeto básico. Em 23 de junho de 2009, a Horizontes Energia informou a SGH que pretendia realizar a repotenciação da PCH Salto Voltão, sendo que estudos realizados apontaram para um aumento da capacidade instalada de 8,2 para 40 MW, por considerar que a PCH Guarani, além de inviabilizar o aumento da potência da PCH Salto Voltão, causaria também interferência substancial na sua operação, que no rol de direitos da autorizada, consta a ampliação da PCH Salto Voltão, e que a eventual implantação da PCH Guarani é muito mais impactante ao meio ambiente. A Horizonte Energia solicitou a revogação dos despachos 525-2003 da PCH e número 1979-2009 da SGH e a atualização para a realização dos estudos de projeto básico de ampliação da PCH Salto Voltão. Em reunião realizada entre a SGH e a Interessada, em 24 de junho de 2009, essa superintendência informou que a ampliação da PCH Salto Voltão deveria respeitar o inventário aprovado. Em 14 de agosto de 2009, foi efetivado como ativo o registro para a realização do projeto básico da PCH Guarani, solicitado pela empresa Enerbios Consultoria de Energias Renováveis e Meio Ambiente Limitada. Em 3 de março de 2010, a Horizonte Energia encaminhou a SGH formulário de revisão do projeto básico de pequenas centrais hidrelétricas, itens relacionados ao potencial hidráulico, solicitando o registro ativo para a elaboração do projeto básico para ampliação da potência nominal da PCH Salto Voltão. Em 19 de abril de 2010, a Horizonte Energia protocolou o referido projeto básico e encaminhou o relatório com a adequação do inventário do rio Chapecozinho. Em 9 de junho de 2010, a SGH informou a Horizonte Energia que a análise do projeto básico de ampliação da PCH Salto Voltão dependia da avaliação da proposta de revisão dos estudos de inventário do rio Chapecozinho, então encaminhada. Em 22 de outubro de 2010, por meio de despacho, a SGH não concedeu a revisão de inventário do rio Chapecozinho, tendo a Horizonte Energia interposto recursos administrativos em 9 de novembro de 2010, em face dessa decisão. Em 19 de novembro de 2010, por meio do despacho 3.504, o projeto básico da PCH Guarani, entregue pela Enerbius, obteve o aceite da SGH. Em 14 de junho de 2011, por meio do despacho 2.530 de 2011, a diretoria colegiada da ANEL decidiu conhecer e negar o aprovimento ao recurso administrativo interposto pelo Horizonte Energia. Em 9 de outubro de 2013, a Horizonte Energia solicitou novamente o registro para a revisão do inventário do rio Chapecozinho, por considerar existirem restrições ambientais à participação de quedas aprovadas requerendo a revogação do despacho 3.554 de 2010, que não concedeu a revisão de inventário do rio Chapecozinho no trecho aprovado pelo despacho 525 de 2003, b. A revogação do despacho 3.504 de 2010, que anuiu com o aceite do projeto básico da PCH Guarani, com potência estimada de 27,53 MW, entregue pela empresa Enerbius Consultoria em Energias Renováveis e Meio Ambiente Limitada, e c. A revogação do despacho 2.530 de 2011, por meio do qual o diretor-geral da ANEL negou o provimento ao recurso administrativo interposto em face do despacho 3.154 de 2010 da SGH. Em 18 de novembro de 2013, a SGH considerou que o pleito da Horizontes Energia se caracterizava como recurso contra a decisão da diretoria da ANEL e encaminhou o processo para a Secretaria-Geral para as devidas providências. Instada a se manifestar, a Procuradora-Geral da ANEL, em 1º de abril de 2014, opinou pelo conhecimento da petição interposta como direito de petição e no mérito pelo indeferimento do pedido formulado pela empresa. É o relatório. Procuradoria? A Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 104 de 2014. De fato, a Procuradoria entendeu que esse pedido tem que ser tratado como direito de petição e como direito de petição após o esgotamento da esfera administrativa, o ato só seria revisto em caso de ilegalidade. O que a gente percebeu aqui é que a petição tinha como fundamento um ofício da FUNAI em que falava de uma possível interferência dessa PCH Guarani em relação a uma terra indígena. E aí nós rememoramos trechos do parecer 320 de 2013 em que a gente deixa claro que essa questão indígena tem que ser tratada no âmbito do licenciamento ambiental. Então, essa informação não altera a decisão tomada e não tem o condão de invalidar o despacho 2530 de 2011 que não concedeu o registro ativo para a revisão desse trecho do inventário. Por outro lado, essa informação pode sim ser importante e deve ser considerada pela área técnica no momento da aprovação do projeto básico da PC Agua Guarani. Mas isso também se dá no âmbito do processo de licenciamento com a interação da ANEL com o órgão ambiental e, eventualmente, com a FUNAI em relação a possíveis interferências. Então, como entendemos que isso não invalida a decisão que é objeto dessa petição, entendemos que o pedido deve ser recebido como direito de petição, mas, no mérito, o pedido deve ser indeferido. Com relação à admissibilidade da petição apresentada, avifica-se que essa foi protocolada vários meses após a publicação dos atos recorridos. Assim, compreendendo tal manifestação como recurso a decisões desta agência, esse deveria ser considerado intempestível, portanto, não ser conhecido. Entretanto, conforme a manifestação da PGE, tal petição deve ser recebida não como recurso, mas como pedido de invalidação. Nesse caso, como a Horizonte Energia apresentou fatos novos, em especial o despacho 598-2013 PFE-FUNAI, que, a princípio, possui o potencial de tornar inválida a decisão desta agência, faz-se necessário conhecer a petição em questão e avaliar a legalidade da decisão da ANEL em face desses novos fatos. Na petição protocolada, a Horizonte Energia faz referência à nota técnica 169-2008-SGH, a qual apresenta motivações que desejariam revisão do estudo de inventário. Entre essas, estariam questões ambientais que, fundamentalmente, e referenciadas por órgão ambiental competente, demandaria a readequação de divisão de quedas aprovada com o intuito de atender a uma restrição ambiental. Para caracterizar a existência de restrição ambiental para a implantação da PCH Guarani, a Horizonte Energia apresentou trechos do ato de reunião e ato de reunião com os seguintes órgãos. Com a Fundação do Meio Ambiente Santa Catarina, Fátima, onde, abre aspas, a Fátima considerou o projeto prévio apresentado pelo Horizonte Energia para ampliação dessa PCH, saldo voltão, como adequado ponto de vista ambiental, considerando seu baixo impacto e a não necessidade de ampliação do reservatório, apresentando-se menos impacto do que o arranjo apresentado no inventário aprovado pela ANEL. Com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, oportunidade em que a Horizonte Energia destacou, abre aspas, a adequabilidade do projeto da PCH, salto voltão, frente ao projeto da PCH Guarani, com a destaque para dúvida para a condução do projeto com a FUNAI e o IBAMA. E com a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, onde, abre aspas, com base nas informações apresentadas pelo empreendedor, no caso Horizontes Energia, inclusive no que se refere à não incidência em terra indígena, representante da FUNAI, esclareceu que o projeto de modernização possui menor potencial de impacto em relação à terra indígena, Chapecó, tendo em vista também que a PCH Guarani prevê supressão territorial, o que torna o projeto inconstitucional. A Horizonte Energia encaminhou também cópia do despacho 598 da FUNAI de 10 de junho de 2013, que analisou a recomendação de número 5 de 2012 da Procuradoria da República em Chapecó, a qual contém instruções dirigidas a empreendedores e entes públicos, inclusive a FUNAI, com relação a procedimentos a serem observados em processo de licenciamento ambiental de pequenas centrais hidrelétricas que potencialmente causem supressão territorial interna indígenas. tal despacho concluiu que a recomendação de número 5 carece de respaldo no ordenamento pátrio, consignado que o fundamento constitucional que obsta a exploração dos potenciais hídricos em terra indígena é o parágrafo terceiro do artigo 231 da Constituição Federal de 1988, qual condiciona o aproveitamento do potencial hidrelétrico a autorização do Congresso Nacional e a adição de lei ordinária. Tal dispositivo constitucional tem eficácia limitada, sujeito a complementação legislativa para sua implementação, a qual ainda existe até o presente momento. Sobre tal manifestação da FUNAI que aborda a questão da interferência de empreendimento de energia elétrica em áreas indígenas, a PGE reiterou manifestação anterior em que concluiu que essa questão deve ser analisada quando da expedição respectivo licenciamento ambiental. Assim, a despeito da relevância da questão levantada, tal fato não tem o condão de invalidar os atos desta agência com relação ao registro e aceite associado a PCA a Guarani e a não concessão de registro para a revisão do inventário do Rio Chapecozinho. Por outro lado, essa informação deverá ser considerada pela área técnica quando eventual análise para aprovação do projeto base da PCH Guarani para o que se exige o pertinente licenciamento ambiental. Assim, convijo com a manifestação da PGE de que a informação trazida aos autos em nada invalida as decisões proferidas pela ANEL, devendo, entretanto, ser considerada em momento posterior, caso na análise do projeto. Do exposto, conclui-se que o pedido de reapreciação da solicitação do registro para a revisão do inventário do Rio Chapecozinho não merece acolhida por não ser possível nova discussão meritória, uma vez que se encontra exaurida a esfera administrativa e por não haver visto que autorizem o exercício da autotutela. Então, do exposto do que consta do processo, voto por conhecer e não dar provimento ao pedido apresentado pela Horizonte do Rio Chapecozinho, solicitando a revogação do despacho 3154-2010 da SGH, que não concedeu registro ativo para a revisão do inventário do texto do Rio Chapecozinho, do despacho nº 2534-2014, de junho de 2011, que conheceu e negou provimento ao recurso administrativo interposto em face do despacho 3154-2010 da SGH e do despacho 3504-2010, que anuiu com aceite ao projeto base da PCH Guarani apresentado pela Enerbios Consultoria em Energias Renováveis e Meio Ambiente Limitado. Eu voto em discussão em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Então, o proclame decidiu por conhecer e não dar provimento à petição apresentada pelo Horizonte de Energia S.A., solicitando a revogação do despacho 3154-2010 da SGH, que não concedeu registro ativo para a revisão do inventário do texto do Rio Chapecozinho, do despacho 2530-2011, que conheceu e negou o provimento ao recurso administrativo interposto em face do despacho 3154-2010 da SGH e do despacho 3154-2010, que anuiu com aceite ao projeto básico da PCH Guarani, apresentado pela Enerbius. Próximo item. Próximo item.